Eu sempre gostei de comer comida mexicana. Hoje eu vou te ensinar a fazer os meus deliciosos tacos de carne. O legal dessa receita é que eu vou te ensinar a preparar o tempero verdadeiro da carne, bem saboroso, sem que você precise usar aqueles temperos que tem na prateleira do mercado. Eu tô usando 500 gramas de carne moída aqui. Eu vou começar temperando com sal e pimenta-do-reino. Vou usar duas colheres de café de sal aqui. E na sequência já coloca pimenta-do-reino. Capricha na pimenta, porque comida mexicana tem que ser apimentada. Eu gosto de usar essa pimenta moída na hora. Um ingrediente que não pode faltar nesse tempero da carne mexicana é a páprica. E eu gosto de usar a páprica defumada. Nada mais é do que um tempero processado de pimentões. É delicioso, traz um sabor super gostoso e não pode faltar, como eu falei. Aqui tem duas colheres de sopa bem rasas de páprica. O próximo tempero a entrar na carne agora é o cominho. Ele tem por característica do tempero mexicano estar muito presente na receita do taco. Então você capricha na quantidade. Eu vou colocar uma colher de café. Se você for reticente ao cominho, é só colocar metade dessa quantidade. Com esses temperos secos aqui na carne, agora eu vou misturar para incorporar antes dela fritar. Assim essa carne vai ficar bem saborosa. O importante de você fazer esse processo de colocar esses temperinhos antes, é porque dessa maneira a carne absorve mais sabor e fica muito mais gostosa. Para fritar essa carne, eu vou usar minha frigideira de ferro. Você usa a panela que você tiver na sua casa. A gordura que eu vou usar agora é o azeite. Então eu vou colocar aproximadamente umas 3 colheres de sopa. Pronto. Assim já é o suficiente. Eu já deixei a panela bem aquecida para criar aquela crostinha em volta da carne. Agora eu vou colocar ela todinha aqui na panela e deixar ela dourar. Para a carne moída ficar bem soltinha, você vai fazendo assim, com uma espátula ou uma colher, enquanto ela frita. Parece que no começo vai virar uma pelota só, mas depois dá super certo. Vai ficar uma delícia isso daqui. Eu adoro fazer esses tacos quando eu vou receber visita em casa. Especialmente quando são amigos bem próximos, que a gente tem bastante liberdade. Daqueles que sentam no chão da sala e comem com a mão, é uma delícia. Eu faço tudo, deixo tudo pronto e aí eu posso curtir também. Para acompanhar, você pode fazer uma guacamole deliciosa ou quesadilhas, que são aqueles pães bem fininhos com fatias de queijo e um pouquinho de pimenta dentro, passadinho na chapa. Fica delicioso e faz o maior sucesso. O cheirinho dessa carne fritando está delicioso. Os temperinhos começam a entrar em ação e fica muito gostoso isso daqui. Eu comecei a fazer esse tempero caseiro de tacos durante a pandemia. Eu queria muito comer comida mexicana e eu não encontrava os itens no mercado por várias questões. E aí eu fui me aventurar nas minhas panelas e honestamente, esse tempero fica muito mais gostoso. Você vai ver que rapidinho a sua carne moída vai ficar pronta. Como a minha frigideira é grande, eu vou trazê-la para o canto para poder dourar a cebola aqui, enquanto a carne vai cozinhando lentamente nesse ladinho aqui. Eu estou usando meia cebola roxa bem picadinha. Eu gosto de usar a cebola roxa porque eu acho que fica mais saboroso. Na sequência, eu vou adicionar o alho para complementar esse refogado. Para ficar bem saboroso, tem quatro dentes de alho picadinhos aqui. Nossa, o cheiro está ficando cada vez melhor aqui na minha cozinha. Eu dividi a minha panela ao meio, separando metade carne e metade refogado, para poder deixar ela aqui e não ter que reservar. Mas se você sentir mais segurança ou sua panela for pequena, reserva a carne nessa hora que ela já estiver mais cozidinha, faz o seu refogado para ele ficar bem douradinho, e aí depois você incorpora na carne novamente. Com o refogadinho já no jeito, agora sim eu vou incorporar ele na carne e dar sequência no meu preparo. Você precisa fazer essa receita para ver a delícia que fica. O próximo ingrediente agora é o pimentão vermelho. Outra coisa que eu gosto muito quando eu faço tacos é que é uma noite festiva. Assim como tem a noite da pizza, do hot dog, a noite de tacos na minha casa é sempre motivo de celebração. Olha como já está ficando diferente a carne, ela fica com uma corzinha mais vermelhinha. Outro item que vai entrar nessa carne para trazer um sabor muito especial é o extrato de tomate. Eu estou usando duas colheres de sopa muito bem servidas. O extrato de tomate é aquele reduzido de polpa de tomate com sabor super intenso. Ótimo para finalização de pratos como esse. Agora que a carne já está bem no jeito, eu vou finalizar esse prato usando a pimenta caiena. Se você não tem o hábito de usar a pimenta caiena nos seus preparos, eu recomendo que você compre para provar aí na sua casa. Ela tem um sabor delicioso, é uma picância daquelas que preenche a boca, mas não deixa a gente passando mal, fica bem gostoso no prato. Com todo o tempero aqui na panela, agora eu vou colocar só um pouquinho de água para deixar apurando esse molhinho. É bem pouquinho mesmo. Olha como essa carne fica deliciosa, molhadinha, com uns pedacinhos de pimentão e uma cor maravilhosa. Eu vou trazer a carne para a boca aqui ao lado. Nessa panelinha menor, eu vou derreter o cheddar com queijo para fazer um molhinho. Você pode usar o queijo da sua preferência, eu gosto de usar o cheddar. Eu estou usando 150 gramas de queijo cheddar aqui. Pode colocar direto na panela. E agora acrescentar o leite. Eu vou adicionar o equivalente a uma meia xícara de cafezinho daquela pequenininha. Vou esperar o queijo derreter e se for necessário, coloca mais leite. Se você não encontrar esse queijo com facilidade na sua cidade, você pode usar o queijo Minas ou o queijo prato. Dê sempre preferência para os queijos mais amarelos, eles são mais saborosos. Esse é o ponto do molho de cheddar cremoso, derretido, super gostoso. Com o molho de queijo pronto, chega aquela hora de unir todos esses temperos em um taco só. Eu vou mostrar para você como eu faço a minha montagem. Fica muito gostoso. Para fazer um taco delicioso, eu gosto de usar um mix de alfaces picadinho, você usa o alface que você tiver, tomate picadinho, azeitona e cebola. Vou começar usando as tortilhas tostadinhas. A ordem pode variar dos ingredientes, mas é importante que você coloque esse combo aqui. Como o alface costuma cair com facilidade, eu vou colocar ele na base. Coloco um pouquinho de folha no fundo do taco. Na sequência, eu vou adicionar um pouquinho de tomate picado. E eu gosto de colocar por cima também. Ficou uma saladinha. Aqui é tudo muito fresquinho. Na sequência, eu vou fazer uma camada generosa com a carne que eu acabei de temperar. Olha isso! Que delícia que fica! Super cremosinha essa carne, molhadinha, cheia de tempero. Por cima, agora eu vou colocar uns pedacinhos de azeitona e cebola roxa. Eu piquei a azeitona verde bem picadinha. Dá uma espalhadinha. Um pouquinho de cebola roxa para trazer uma picância fresca. Para fechar o taco com chave de ouro, precisa ter esse molho de queijo. Então, facinho, você já aprendeu a fazer aí na sua casa. Agora é só colocar um monte aqui por cima. Vou colocar mais um pouco de queijo. E olha que coisa mais apetitosa que fica esse taco. Agora é só atacar e morder. Só que assim, tem que ter um pratinho embaixo porque faz sujeira. Se você preferir, você pode colocar as tortilhas no forno antes de fazer a montagem. Elas ficam super crocantes e gostosas. E essa é a minha receita de tacos de carne. Olha só que delícia que fica! Essa carne molhadinha, a salada fresquinha. Tudo muito crocante e saboroso. E eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou provar esse taco maravilhoso. Você vai ver. Faz mal bagunça, mas é uma delícia. Hum! 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 Hum!